Música O Prêmio Mercosul recebe inscrições até 2 de março de 2018. Com o tema Tecnologias para a Economia do Conhecimento, são cinco as categorias contempladas. Integração, Iniciação Científica, Estudante Universitário, Jovem Pesquisador e Pesquisador Sênior. As premiações variam de 2 a 10 mil dólares para os vencedores de cada categoria, que também recebem o troféu. Os trabalhos agraciados são publicados em livro. Podem participar estudantes e pesquisadores dos países membros e associados ao bloco. Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. O objetivo da premiação é reconhecer e premiar estudantes, jovens pesquisadores e equipes de pesquisa que representem potencial contribuição para o desenvolvimento científico e tecnológico dos países membros do Mercosul. Para saber mais, acesse o link que aparece em sua tela. Este foi mais um Informe ONB. Continuem ligados em nossa programação. O que é um Informe ONB.